As agressões foram registradas pelos próprios estudantes através de um aparelho celular. As alunas da 8ª série da Escola Municipal Manuela de Freitas, no bairro de São Brás, em Belém, se agridem aos tapas, socos e puxões de cabelo no meio da rua. Os colegas assistem às agressões e tentam separar as jovens, mas eles acabam caindo no chão. Repare que outros estudantes tentam separar as duas e acabam brigando também. A aluna, que prefere não se identificar, conta que a discussão teria começado motivada por ciúme durante um intervalo de aula ainda dentro da escola. Elas brigaram supostamente por quê? Por causa de um macho, maridinha, essas frescurinhas de homem. Namorado? É, namorado. Ele estuda na escola também? Também. Este outro afirma que não é o primeiro conflito entre estudantes do colégio e denuncia agressões constantes entre alunos. Dia desse mesmo teve duas brigas já, duas brigas nessa semana. Mas as denúncias não param por aí. Os alunos denunciam que o professor de geografia costuma chamar palavrões dentro da sala de aula. Ele trata mal os alunos, chama palavrão, vive dando patada. Isso não é jeito de professor educar os alunos. Dona Fátima é mãe de um aluno e foi até a escola reclamar da atitude do professor. Ela conta que foi recebida pela coordenadora, que alegou não poder fazer nada. Tenho resolvido o problema só da minha filha, não dos outros. É isso que ela me falou. Nossa equipe tentou falar com a diretora da escola, que não quis gravar entrevista. Olha, eu vou falar com a diretora da escola, que não quis gravar entrevista para a escola. Obrigado.